Fala pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Ed e hoje eu quero mostrar para vocês pessoal o que que aconteceu nas roças nos nossos interiores né nas cidades aí dos interiores que produz aí que tem as suas roças hortaliças entre outras coisas aí vocês vão ver o que que aconteceu com essas temperaturas aí principalmente abaixo de zero que rolou aí aqui no país inteiro né mas primeiro pessoal se você não for inscrito no canal se inscreva deixa seu like aí sua inscrição é rapidinho para você de repente você dá um clique aí não inscrever-se não faz diferença nenhuma para você mas para mim ajuda muito pessoal então vamos dar uma olhada ali ó dá uma olhada ali nesse verde mais clarinho aí ó esse verde bem clarinho aí ele era um verde verde bem escuro pessoal só que as temperaturas abaixo de zero conseguiram acabar com tudo isso aí ó conseguiram queimar tudo essas roças que tinham ali pessoal que tava produzindo coisas ali e já praticamente a maioria depende do que tava sendo produzido perdeu tudo principalmente aqueles que a gente tava produzindo em campo aberto assim esses as hortaliças entre algumas outras coisas ali não não aguentam isso essa temperatura tão baixa assim né e acaba queimando tudo aí você é tudo roça queimada tudo pasto queimada muitos locais aí são pastos né que os gatos comem mais outros são plantações mesmo tem pessoas que têm estufa ali ó estufa já dá uma ajudada para quem tem opa passou um pastorinho tá me rodeando aqui ó a estufa dá até uma ajudada né mas quem produz em campo aberto já acaba sofrendo bastante com isso aí ó olha do meu lado esquerdo ali ó tem um pedaço ali embaixo do uma estufa que tá mais clarinho mas para quem produz quem produziu aí as suas hortaliças entre outras coisas aí no campo aberto infelizmente a geada queimou tudo né temperaturas pessoal aqui de manhãzinhas seis horas da manhã já já tava tudo coberto de gelo agora já é um período mais mais tarde né vamos dar uma olhadinha ali na naquele mato ali vamos ver se a gente consegue encontrar algum animal ali é difícil né com esse frio que agora é meio difícil né mas agora é no período da tarde que eu tô gravando esse vídeo agora no período da tarde vou dar uma olhadinha vamos dar um zoom ali pertinho daquelas árvores e para a gente dar uma olhada vamos aproximar a câmera ali para ver se a gente consegue ver alguma coisinha ali pessoal é interessante eu tô vendo só os fios de alta tensão aqui em cima eu não sei se é eucalipto isso aí o que que é essa ou se são árvores comuns ali mas vamos virar para outro lado do lado de cá tem os os gado pastando ali ó mas antes isso aí era tudo verdinho da cor dessas árvores aí pessoal e a geada queimou tudo deixa eu seguir na outra direção ali é bastante gado ali embaixo é mas vamos seguir ali ó vocês vão ver que ali na frente até um local bem verdinho pessoal porque o que resiste essa temperatura frio geralmente é o trigo o trigo ele gosta dos ambientes mais frios né então ele pode fazer frio aí que que ele aguenta ele gosta olha que diferença de cor ali ó contraste do verde lado esquerdo do verde lado direito ó você viu o verde lado esquerdo era um verde mais é vivo né porque o o trigo tava ali firme e forte lado direito tudo queimado pela geada e olha como que fica e a roça aqui vamos seguir em frente ali pessoal vamos voltar naquela direção da onde a gente veio para vocês ver se a gente consegue mostrar um pouquinho mais ali ó ó e olha aqui a gente viveu nesses últimos dias e talvez comece a melhorar um pouco agora mas ainda pode ser que vem alguma parte mais fria ainda mas a gente viveu o maior frio dos últimos 100 anos isso aí é inédito nos últimos 100 anos aqui no Brasil né a gente faz tempo que a gente não tinha um frio semelhante a isso daí tá aí o pessoal ali tem bastante estufa no meu lado direito bastante não sei se chama de estufa de parreira não ainda não entendo de hóspedes ainda não entendo mas vamos aos pouquinhos estão aprendendo vamos seguir ali ó a queimagem bonita olha lá em cima aquele bastão lá bem claro a geada veio e acabou com tudo pessoal já da veio e queima tudo pessoal que tem a sua horta aí não não protege nessa nessas épocas assim vai perde tudo a imagem para gente que veio de cima assim até para o produtor rural lá ele não tá acostumado ver de cima assim ele tem aquela visão do horizonte que ele tem ali embaixo né quando ele ele olha ele vê é a coloração de que queimou lá no fundão lá lá de esquerda trigo lá também tudo verdinho bonitinho no meio do trigo lá já tem um campo mais clara provavelmente que a geada queimou também e o produtor ele consegue ver daqui de baixo né ele consegue olhar ali de baixa coloração mas ele não tem essa visão que a gente tá tendo drone agora mas ele se ele assistir esse vídeo ele vai ver como que fica ele vai ter essa essa noção de como fica aqui ó ó aqui tem bastante cobertura sei se isso aí são consideradas estufas também eu presumo que sim né ou só é para proteção mas talvez seja assim tem bastante gente que assiste esse vídeo principalmente o pessoal que mora aqui na região eles sabem dizer exatamente o que é tudo isso aí ó como é feito ó do lado esquerdo agora bem clarinho queimado na direita bem verdinho olha que contraste de verde interessante pessoal vamos seguir aqui seguindo a rua aqui certinho a direção bacana aqui da da rua vamos prosseguir aqui olha isso a gente vê muito bem claramente lá direito verdinho lado esquerdo bem clarinho eu consegui mais é adiante ali eu vou passar aqui essa essa quantidade os fios de alta tensão ali embaixo tá longe mas vamos bom sempre a gente prestar atenção né vamos baixar mais um pouquinho aqui na avenida olha que bacana pessoal e é isso que eu queria mostrar para vocês pessoal o quanto é prejudicial olha tudo queimado aqui mas aqui tem uma proteção de um sombrito por cima né mas o quanto é prejudicial o essas temperaturas frias para as roças né pessoal que produz né pessoal então pessoal se você gostou desse gostei desse vídeo que mostrar um pouquinho para você aqui na parte da zona rural fique com deus aí um abração a todos e até o próximo vídeo pessoal E aí E aí E aí E aí